Pois é, Trucão, mais um evento, e dessa vez específico, segmentado, para cegonheiro, uma turma que gosta de caminhão bonito. Essa é a nossa matéria de hoje. Caminhão bonito e potente havia neste evento. Marcas consagradas e chinesas mais recentes do país disputaram espaço no pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo. Implementos também estavam expostos, assim como outros produtos e serviços que fazem parte do transporte rodoviário de cargas. Os cegonheiros compareceram para conferir as novidades. Está gostando? Adorando. O que chamou a sua atenção aqui? Ah, os caminhões, né? Escarreta aí, que é do nosso ramo aí, muito bacana, bem montadinha, bacaninha. O Washington gostou deste novo cavalinho da Scania, exposto assim, sozinho, e também engatado numa cegonha. Esse aqui é um lançamento da feira, específico para o cegonheiro. É um 6x2 barra 4. 4 porque tem aqui um eixo simples direcional. Mas qual é a vantagem desse produto? Vamos ouvir aqui o Maurício. São Maurício, qual é a vantagem desse lançamento aqui para a feira e por que é específico para o cegonheiro? Então, a vantagem desse produto é que você aumenta a capacidade de carga do veículo sem comprometer o comprimento da composição. Então, quer dizer, você não perde em volume de carga e aumenta a capacidade de peso do veículo. Usar um 6x4 seria muito no caso aqui? Sim, um 6x4, um 6x2, você estaria aumentando o comprimento da composição, o comprimento do caminhão e, consequentemente, teria que aumentar o tamanho do semireboque da carreta. E nesse caso, não. Nesse caso, você não precisa comprometer o tamanho do semireboque. A turma do trecho gostou do que viu. E a gente aproveitou para perguntar, por que cegonheiro prefere caminhão mais potente e bonito, quase sempre top de linha? E hoje as cargas é mais com carro pesado, caminhonete, então, quer dizer, tudo, né, influi que você procure um caminhão melhor, um caminhão mais potente para você não perder tempo durante o dia. Perguntamos também se, para não perder tempo, eles pisam mais forte. Não só o cegonheiro, né, em moda, em geral, né, em geral, hoje os caminhoneiros andam muito. E o nosso, por andar com um caminhão grande, potente, entendeu, então os caras aproveitam para acelerar, né, entendeu, pega as rodovias e aceleram mesmo. Aí fica perigoso, né? Aí fica perigoso, é perigoso, provoca muito acidente. Então, por causa desse tipo de coisa que estava acontecendo, o sindicato tomou providência e estão fazendo uma campanha. Existe até algumas punições, algumas regras que a gente montou para poder evitar esse tipo de coisa. De todo modo, quem não está perdendo tempo também são os implementadores, que agregam mais tecnologia aos seus produtos. É o caso desta carreta, que tem aço estrutural e outros componentes mais leves, porém, bem resistentes. Então, a utilização de aços nobres, associados a processos de cortes mais precisos e tecnologias, obviamente, que a nossa engenharia domina, isso vai permitir com que o nosso implemento seja mais leve, obviamente, construtivamente mais robusto, com menos solda, ou seja, com menos possibilidade de falhas. E com isso a gente vai conseguir agregar valor ao nosso cliente, dando um implemento mais leve, dando um implemento onde ele possa carregar mais carga, obviamente, com menor consumo de combustível, menor consumo de pneus. Havia outras novidades em carretas, que permitem mais produtividade. Essa carreta aqui é outra novidade da feira. O que ela tem de novo é um prolongador de chassi, fechada, como agora, 18 metros e 60, para 3 cavalos trucados. Aberta, chega até 19,60 e aí dá para transportar até 4 cavalos simples. O espaço era acanhado. Prova de que a exposição está crescendo. O evento é realizado pelo Sindicato Nacional dos Cegonheiros, há 15 anos. Esse ano tem mais expositor que o ano passado, né? Se vocês repararem, da feira que teve o ano passado, os espaços até melhoram. Eu acredito que para o próximo ano, né? A gente vai ter que arrumar até um espaço melhor. É isso aí, parceiro. Esse foi o evento dos Cegonheiros, que reuniu cerca de 30 expositores. Além de mostrar as novidades, ou só marcar presença, o pessoal aproveitou para fechar negócios. Afinal, a turma da Cegonha é uma das categorias que tem o melhor frete.